I don't want to sing a song to you, baby You know, the place is burning down Galera, beleza, aqui agora é a final do torneio do 1 vs 1 do dia 8 de setembro de 2015 Estou aqui com o Live, vamos participar desta final aqui Vamos ver se o Live é o melhor Snipe do que eu, ou menos Kump, é do que eu, mas Kump, não sei E aí Live, dá um olá pra galera aí Olha, me mataram na torneio, se não pegar torneio, eu não pego não O primeiro já foi Live que pegou a bazuca, viu? Não quero esse bagulho aí, não Pegaram a bazuquinha, véi Vou no primeiro, só que aí ele ficou camperando Bora, vamos transformar nisso um negócio sério Olha, eu não vou jogar a T, vamos só Hs? Hs? E a gente controla o Hs Não, tipo, pô, só me tirando a cabeça, sem dar tiro no corpo, pô Esse mapa pequeno, meu Deus do céu Ah, para, Dragoa, vai chorar Vem a senha 113 113 Calma aí, tô indo Eita, pera, rapidinho Pera, 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 que inspirou tudo aqui, meu Não sabe que eu tô ganhando cash hoje, porque essa merda já inspirou minha coronha Eu só tô no olho, até os porra do dispositivo tá tudo olho Ah, a minha Sniper tá um puro ouro, bem novo, 113 113 Bora, seu puto Eita, caralho, esqueci de mudar É, 10 médicos, é o último? Ah, eu esqueci de mudar Beleza, quem vê se o melhor é, vamos lá Bem, eu não controlo os tiros, eu não sei se vai sair Hs, mas minha proposta vai ser da Hs Ah, não, vai começar Que às vezes pega no corpo, né, aí é melhor matar logo no corpo É, né, é, vamos ver Vai Ah, não, vai começar Essa foi linda, viu Foi mesmo Nossa Nossa Eita, porra Que às vezes pega no corpo, né, não vai começar Esqui, bila, 이놈a É, ela é, ela é Uma hora Uma hora Azeit Uma hora Uma hora Uma hora Ah, lag! Ah, eu não tentei, mas não dá não. Tudo enrola no pegadão. Lagada, mocha, meu aqui, meu velho. Fica a cabeça que não se pare. Um minuto restante. 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 Valeu! Esse tiro foi bonito. Você vai ver lá no vídeo. Eu não tô roubando nada, meu velho. Valeu, meu velho. Vejo você no próximo campeonato. Você joga muito bem. Valeu, dade, valeu! Valeu! Valeu, tá bom? Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu. Valeu, valeu! Obrigado.